A gente estava falando de que é mesmo, de discurso filosófico, então, discurso filosófico, como a gente estava dizendo, cada discurso tem uma prova de uma forma, qual seria a forma da prova de um discurso filosófico, o que vocês acham que é um discurso filosófico, o que a filosofia faz? Discursos lógicos, sim. Conclusão, exatamente. Então, a filosofia, ao contrário do que muita gente pensa, que acha que é ficar olhando para a lua, divagando, e pensando no amor, não é isso. A filosofia é... Não tem um método científico. Oi? Não tem um método científico. Na realidade, não tem um método científico, não tem um método científico, porque o que chamam de ciência, hoje em dia, na realidade, é uma parte da filosofia. A filosofia, né, filos é um amor, um amor, assim, um amigo, tem dois tipos de amor, aliás, três, né, tem o Agape, que é um amor, assim, altruísta, vamos dizer assim, Tem o Eros, que é um amor de paixão, né, assim, ardente, e tem o Filos, que é um amor, assim, como se fosse um amigo, né, irmão e tal. Então, filosofia é sabedoria, que também é diferente de saber, que hoje em dia se confunde muito. Saber é coletar dados, né, você pode saber um monte de informações. Sabedoria é justamente o que a gente precisa aqui, é saber colher essas informações, unir, fazer o que elas façam com sentido e aplicar, valorar também e aplicar. Isso é sabedoria, entendeu? Então, sabedoria é saber o que fazer, decidir, né. Saber não é decidir, saber é coletar dados, entendeu? Então, filosofia é o amor pela sabedoria. Então, todas as buscas nesse sentido, a priori, são filosofia. A filosofia ocidental, que é essa igreja, que nasce ali nos chamados filósofos pré-socráticos, ali perto da Grécia, ao que é com os arredores da Grécia, ali no mundo grego, ali por volta de uns 600 anos de existo, né, ela tem uma característica específica, que vai diferenciar das filosofias orientais e que, justamente, os ocidentais vão dizer que no Oriente não tem filosofia, que o que é filosofia é o que se faz aqui. E a característica é o que ela falou, é o uso do método racional, ou seja, a prova na razão. Então, você chega às conclusões por meio da razão. Então, a nossa filosofia ocidental, ela é, a priori, racionalista. E depois vai ter a discussão entre o empirismo, o racionalismo, essa que eu estava mostrando para vocês, a teoria do conhecimento como absurde. O primeiro questionamento sobre o conhecimento vai se dar lá com Platão. Tem vários livros de Platão que tratam da questão do conhecimento. E de lá para cá, vários filósofos, né, em séculos e séculos, tratam dessa questão. Um vai para um lado, outro vai para o outro, etc. Agora, o processo filosófico é por meio da razão. Chega num determinado momento, surge a ciência moderna. E médicos e filósofos, matemáticos, astrólogos, a astronomia, que hoje em dia se fala tanto que é científica, é um processo que nasceu da astrologia, que é o que hoje em dia dizem que é um esoterismo, crença popular, ciência comum e tal. Agora, eu acho que, sei lá, 80% da astronomia é astronomia, é astrologia. Saiu daquilo. Kepler, esses grandes, hoje ditos astrólogos, eram astrônomos. Eles faziam o mapa astral, essas coisas. A alquimia, a química, a biologia, e tudo isso vem da filosofia, justamente. Eram chamados, inclusive, de físicos. Physicians. Médicos. Até hoje, em inglês, é Physicians. Só que o Physician era o filósofo. Era um cara que olhava para as estrelas, fazia medicina, fazia física, estudava tudo, matemática, entendeu? Mas o processo científico é distinto, como eu mostrei para vocês, do processo filosófico. A prova científica é um método específico, empírico, de submeter a uma determinada situação repetidas vezes. Entenderam? E até tem uma crítica muito grande ao método científico, que nasce lá no David Hume, um escocês, que eu gosto muito. Ele cria, já já a gente vai falar de indução e dedução. Ele cria uma coisa que é chamada do problema da indução, que já já vou falar para vocês. E isso acaba colocando em xeque o método científico. Porque o que o David Hume prova, na realidade, é que o método científico não tem essa credibilidade que todo mundo acha que tem hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo acha que é científico, é verdade, é lido, é mentira, não é? Na realidade, o David Hume prova que é grande coisa ser científico, não prova nada. A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas enfim, voltando para cá, para a questão. O discurso filosófico, ele prova com a utilização da razão. E essa razão funciona como ela falou, com a lógica formal. Por intermédio de uma coisa chamada argumento, que a gente já falou aqui, né? Então, argumento, e agora a gente vai entrar nos finalmentes aqui, com o nosso objetivo, né? Vai começar a aplicar tudo isso em essas noções preliminares que a gente está falando desde o início da manhã, né? Então, a prova do discurso filosófico, ela se dá no meio do argumento, lógico, tá? Argumento, lógico, pela razão. Beleza? Aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. O discurso jurídico, a verdade jurídica, a forma que nós nos comunicamos no direito e provamos, tentando afirmar verdades e provar essas verdades. Qual ou quais esses discursos aí, ou qual, que é utilizado pelo direito? A partir do que a gente viu, qual que você acha que é, ou qual que não é? O direito de utilizar o discurso mitológico? Não. Não, né? Você não vai poder provar nada para ninguém utilizando o mito. Acorda? Pode até usar o mito para fazer uma analogia, fortificar, embelezar, né? Exato. Agora você não vai poder provar nada pelo mito. Entenderam? Você pode, volta a dizer, você pode até utilizar o mito, e esse utilizo, eu mesmo utilizo, para demonstrar até, por exemplo, condições sociais, culturais, etc. Muitas coisas, mas você não vai provar nada, ou seja, não é um discurso mitológico, tá? Que vai poder ser usado no direito. Pode ser usado o discurso religioso no direito, para afirmar verdades? Não. Também não. Você não pode basear na fé. Você vai falar, é assim, ou você acredita ou não. Por mais que muitos tente, né? Convencer alguém hoje em dia, então, está na moda de usar quase todos esses discursos no direito, né? Você vai... Oi? Como? O religioso. O religioso, principalmente. Eu diria, hoje em dia, que o senso comum, principalmente. Em era de redes sociais e de fundamentações politiqueiras para decisões judiciais, né? Então, é, porque não são políticas, são politiqueiras. O senso comum é utilizado? Pode ser utilizado o senso comum para provar alguma coisa juridicamente? Não. Pode. Você vai chegar... Não, seu juiz. Isso é assim, todo mundo sabe. Minha avózinha já dizia isso. Então, você tem a tradição de... ... De quem? Fala um pouquinho mais alto, por favor. Dependendo de um costume de outro lugar. Não. Não, aí é que tá. São primeiros... Aí tem coisas distintas. Costume não é senso comum. E o costume não pode ser usado para provar. A questão aqui, o ponto, gente, isso aqui que ela está perguntando é importante. Entendam. O que eu tô explicando aqui pra vocês é a forma que vocês vão provar algo. O sistema pelo qual, entendeu? E que tipo de prova que você vai basear o que você vai afirmar. Ou seja, como que você vai fundamentar o seu argumento. Entendeu? Eu acho que desses discursos mais se encaixa com o mundo jurídico é o discurso filosófico. Sim, mas deixa eu só voltar pra questionar a Simone, né? Então, Simone, ela falou que assim, o senso comum pode ser usado. Porque é o costume, né? Do povo e tal. Aí eu vou dizer. A questão não é que você não vá no meio de um argumento usar um costume. Não. O senso comum você não vai usar nunca. Porque o senso comum é você afirmar algo sem ter prova nenhuma. Baseado apenas que todo mundo diz que é aquilo. Se usa dizer que é aquilo, entendeu? Essa prova, a minha vózinha sabe, todo mundo sabe, sempre foi feito assim. Isso não é aceito no direito. Esse argumento não é válido no direito, entendeu? Você vai ter que provar alguma coisa de outra forma. Agora, você vai poder usar o senso comum. Porque o senso comum é o que eu estou tentando explicar. É o tipo de discurso. O que é o discurso? É uma forma como você vai organizar o seu pensamento e o que você está dizendo. A sua argumentação, entendeu? Entendeu? Agora, você pode usar os costumes e tal como dados no meio do seu argumento para você provar alguma coisa. Então, por exemplo, Simone matou o Lucas. E aí tem uma arma do crime. Tem um digital lá na arma do crime. Eu não vou utilizar isso não dado. Não dado que tenha digital na arma do crime. Dele e tal. Eu não vou tacar isso para dentro do meu argumento como um dado. Entendeu? Mas eu não vou provar só por meio disso. Só por meio disso. Exatamente. Só por meio disso. Essa que é a questão. Entendeu? A forma como eu vou provar é por um tipo de discurso. Não é senso comum. Não é discurso científico. A gente já viu. Não é discurso religioso. Não é mito. Aí agora eu vou colocar... Aliás, científico que eu ainda não vi. Entendeu? Entendeu? O ponto. Vamos ver agora o discurso científico. Eu falei aí da arma e tal. Eu posso provar uma verdade jurídica por meio de um discurso científico? Olha só. Essa é a que mais pega. Preste atenção e pense a respeito para eu me responder primeiro. Eu posso, por meio de um discurso científico, provar uma verdade jurídica? Eu posso usar esse discurso no direito? Nas minhas petições, nos meus julgados, nos meus textos acadêmicos? Acho que já. Hã? 10. 10. 10. A prova científica. A prova científica? Então, o discurso científico seria que eu daria a prova do que eu estou falando por meio do processo científico. Eu posso pegar para saber se Lucas matou Simone, botar Simone já morta dentro de um ambiente cientificamente, cientificamente controlado e colocar o Lucas para matar ela 500 vezes para poder chegar à conclusão que foi o Lucas que matou ela? Não. Não. Entendem? Eu estou dando um exemplo absurdo para perceber logo de cara. A prova não é científica, entendeu? O discurso. Mas, essa prova científica, aí eu, porém, a mesma coisa da questão do costume que você falou. É um dado que eu vou, óbvio, é um dado da realidade que eu vou trazer para dentro da minha argumentação, entendeu? Mas como dado, entendeu? E não como uma forma de provar o meu discurso, o encadeamento. Eu não vou pegar e falar, ó, isso é assim. Vamos ver? Vamos. Então, vamos ali para o laboratório que eu vou provar para você que isso é assim. Entendeu? Se fosse dessa forma, aí seria um discurso científico utilizado para provar o direito, entendeu? Mas não é assim. Já está óbvio que a forma é um discurso filosófico, né? Por quê? Porque a prova do discurso científico, o método, o meio de provar, é a argumentação lógica, racional. Não é assim que a gente tem que provar as coisas no direito? Vocês percebem? Alguém ainda discorda disso? Entendeu? A gente vai fazer argumentos lógicos que vai se provar pela razão. Agora, para provar isso, vão ter dados nos argumentos. Alguns podem vir da ciência, né? Vão ser provas científicas de que aconteceu algo, né? Mas não é uma prova científica de que o que eu estou falando é verdade. Até porque o direito, ele não é uma ciência que afirma a verdade dos fatos. Olha isso que eu acabei de falar. O direito não é uma ciência que afirma a verdade dos fatos. Ele cria verdades ligando fatos ao direito, não é? Ao ordenamento jurídico, entendeu? Entendeu? Então, o que a gente faz é relações entre fatos e comandos jurídicos. Relação entre o ser e o dever ser. Entendeu? Não estamos no mundo do ser. Nós estamos no mundo de uma construção. E já, já vamos chegar nisso. Beleza? Faz sentido? Então, o discurso sempre, o único discurso razoável, o único discurso aceito, no mundo jurídico, é o discurso filosófico. Então, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter firmeza em relação a saber como são esses outros discursos, pra gente não cair na besteira de tentar provar algo por um discurso que não vai levar a nada. e que acontece muito com a gente quando a gente não percebe. Se a gente não tem essa verdadeira percepção, volta e meia a gente está falando alguma coisa tentando provar na fé ou na mitologia, né? Ou o discurso científico é algo aí que não vai provar nada. Porque o que a gente está tentando provar não são fatos. O que a gente está tentando provar é a verdade que a gente afirma. E no direito, a gente só vai afirmar a verdade fazendo relação do fato com o direito. Percebe? Entenderam? Vai muito além da realidade, tá? Então, ultrapassada essa fase do discurso que a gente já sabe que é um discurso filosófico, vamos ver ali o que é um argumento lógico. Porque o discurso filosófico ele vai se fundar em argumentos lógicos. E o que a gente vai fazer no direito nada mais é do que entender argumentos lógicos que aparecem pra gente e criar argumentos lógicos. Aí, o que eu vou dizer agora pra vocês, nunca mais esqueçam na vida. A única coisa que nós, profissionais do direito, vamos fazer a vida inteira é criar argumentos lógicos. Buscar entender argumentos lógicos e criar argumentos lógicos. Com fins, claro, né? Agora, o método é argumento lógico, tá? E o que que é esse argumento lógico? O argumento lógico, ele tem uma estrutura. Vou apagar aqui essas coisas aqui, porque agora eu vou precisar mais do quadro. Se a gente entender essa estrutura do argumento lógico, e aí pra quem já tá assumindo, agora eu acho que vale a pena acordar porque se você entender isso aqui, tudo vira uma brincadeira de criança no direito. Tudo. Se não entender, você vai ficar andando em círculo a vida inteira, sem sair do lugar. Pra gente construir argumentos lógicos e eficazes, a gente tem que entender muito bem a estrutura dele. Saber como que ele funciona bem e como que ele não funciona bem. Um argumento, é um termo técnico, filosófico, da lógica, ele é o que? É um conjunto de premissas, tá? Onde as primeiras são chamadas de... Desculpa, é um conjunto de sentenças onde as primeiras são chamadas de premissa e a última é chamada de conclusão, nossa sentença. Sendo que a conclusão deriva necessariamente das premissas. Isso é um conceito técnico de argumento, entendeu? É um conjunto de sentenças encadeadas entre si, onde as primeiras são chamadas de premissa e a última chamada de conclusão. E a conclusão necessariamente deriva das premissas. O que que é necessariamente? Obrigatoriamente, obrigatoriamente, não tem como não ser. Algo que é necessário é algo que vai acontecer daquele jeito de qualquer forma. Bom, vocês já viram aquele poema do português, Fernando Pessoa? Navegar é preciso, viver não é preciso. Já viu essa parte, esses dois versos, que falam pra caramba e ninguém tem nem noção do que ele está falando. O que que ele está falando? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas certo, viver não é determinado. Exatamente. Aí ele acha assim, poxa, mas eu preciso navegar, mas não preciso viver, né? Acha que é isso. Acha que é de necessitar, né? Assim, de precisar. Mas não, é de precisão. Navegar é uma arte precisa. O que que é navegar? Navegar não é você entrar no barco e sair por aí, não. Navegar é você abrir um barco, entendeu? Eu sou mestre amador, eu sei navegar. Então você aprende, é uma ciência, que você aprende como fazer os cálculos e saber de onde você está e saber chegar onde você quer chegar. Isso é navegar. Você pode fazer isso no barco, pode fazer isso no carro, pode fazer isso na bicicleta, pode fazer em casa. Hoje em dia com o Waze, com o Google, você navega ali, entendeu? Tem um computador lá, satélites, um monte de coisa que está navegando pra você e aquilo é preciso, não é? Entendeu? Então quando você fala que alguma coisa necessariamente é assim, é que aquilo ali tem precisão. Não é precisão de precisar, não é? É precisão de ser preciso. E aquilo acontece, vai acontecer. Então quando fala que necessariamente a conclusão tem que derivar das premissas, é que obrigatoriamente tem que haver um nexo tal que dessas premissas se chegue a essa conclusão, entendeu? Aí eu falei o conjunto de sentenças. O que é uma sentença? Sentença. Eu já falei o que é um argumento, não é? Agora vamos ver o que é uma sentença. Porque se eu falei o conjunto de sentenças, eu tenho que saber o que é uma sentença. A sentença é a base de todo o nosso argumento lógico, de toda a nossa vida. Sentenças são afirmações que se fazem das coisas, pensando intuitivamente. Então o que é uma sentença? O conceito técnico de sentença é algo que eu não decoro essas coisas. Eu sempre tenho que reformular. Eu invento na hora um conceito a partir do que eu entendo das coisas. E eu recomendo que todos ajam assim. Porque é uma coisa bem diferente de você decorar algo e sair repetindo sem nem entender direito. O conceito é você entender a mecânica e a cada vez que você precisa dar um conceito, você criar o seu conceito. Até porque esse conceito vai se aprimorando com o decorrer do tempo, né? E você tem controle do que está acontecendo, tá? Vira um macaco repetidor, né? Então o conceito de sentença é algo como uma expressão de linguagem em uma língua que faça sentido, tá? É um conjunto de palavras de uma língua que faça sentido. Porque se eu falar, por exemplo, macaco, banana, chocolate, dó. Faz algum sentido isso? São palavras da mesma língua? Não, não é uma expressão. Agora eu também posso fazer cadeira, papagaio, banana, chocolate. É da mesma língua? É. Faz sentido? Também não. Então não é uma sentença, entendeu? Então que faça sentido, e essa é a parte mais importante, a qual você possa dar um valor de verdade. A qual você possa atribuir um valor de verdade. O que é você atribuir um valor de verdade a essa expressão linguística? Um conjunto de palavras que faça sentido. Lembra dos valores que a gente falou lá atrás, daquelas escadas de valores? Eu posso ter uma escada de valores de grandeza. Ó, grande, pequeno. Não é uma escada de valores? Né? Vem desde o biquititinho até o grandão. Eu posso ter uma escada de valores de feio. Né? Feio. Que é o Lucas, né? A bonita que é a Ana. Né? Não posso? Não. Lembra que eu falei que essas escadas de valores, elas podem... A mais simples da escada de valores era o quê? Cinária. Lembra o que eu falei? É o quê? Sim. Sim ou não. Né? Entenderam? Então, se eu for falando que a sentença eu posso atribuir... Vocês estão vendo que todo aquele monte de loucura que eu falei pra vocês é necessário pra eu poder ir entendendo depois? Senão o mundo entende. É... É... A escala... A sentença, né? Que eu falei, é o conjunto de palavras de uma mesma... De uma mesma linguagem que faça sentido a qual você possa atribuir uma escala... Ou uma escala... A qual você possa atribuir um valor de verdade. Eu tô falando de uma valoração dentro de uma escala de valores. De verdade. Essa escala de valor de verdade, como é que ela é? É uma escala binária. Ou é verdade ou é... Falsidade. Falsidade, né? Verdadeiro ou falso. Entendeu? É uma escala de verdade. Valor de verdade. Então quando a gente fala de valor de verdade é... Isso é falso ou isso é verdadeiro. Beleza? Então se eu falo... Essa cadeira é preta. É... São palavras da mesma linguagem. Essa cadeira é preta, é da mesma língua. Faz sentido? Faz, né? Eu posso atribuir um valor de verdade a isso que eu falei? O que que é atribuir um valor de verdade? Eu posso dizer isso aqui é verdadeiro ou isso aqui é falso, entendeu? Se fosse atribuir um valor de feiura, eu posso dizer que isso aqui é feio ou isso aqui é bonito? Posso, não posso? Também posso dizer se a cadeira é preta, se é verdadeiro ou se é falso, não posso? Então eu posso atribuir um valor de verdade. Se eu posso atribuir um valor de verdade, então isso é uma sentença. Beleza? É uma sentença e se é uma sentença eu posso usar isso como argumento. Tanto como premissa, tanto quanto conclusão. Entenderam? Porque a conclusão não é uma sentença, a premissa também não é uma sentença. Isso aqui é um problema de sentença que as primeiras são chamadas de premissa e a última é chamada de conclusão, beleza? Então a gente já sabe que é um argumento e já sabe que é uma sentença. E já sabe o que é um valor de verdade, né? Se eu falo assim, Simone está pensativa, é uma sentença? É, por quê? Porque eu posso atribuir um valor de verdade? Posso, não posso dizer que isso é verdadeiro, posso dizer que é falso. Se eu falo assim, será que vai chover hoje? Isso é uma sentença? Não, por quê que não é? Se eu não estou afirmando. Exatamente, eu não estou afirmando. Se eu não estou afirmando, eu não posso atribuir o valor de verdade. Eu só posso dizer se algo é verdadeiro ou falso se eu estiver afirmando, não é? Quando eu estou negando algo, eu estou afirmando. Eu falo, esse teto não é baixo. Não é uma afirmação? É uma sentença? É, eu posso dizer que é falso, é verdadeiro, entendeu? Eu falo, puxa vida, que calor. Isso é uma sentença? É? É. Eu compliquei bastante agora, hein? Você está afirmando algo que a célula, não tem como eu saber se você está sentindo calor? É. Eu acho que sim, se ele está falando de calor, ele está sentindo calor. Senão ele está falando, será que está a favor? É, faz sentido. E aí? Faz sentido isso que ela falou. Eu posso dizer que é falso ou verdadeiro? Aí vai depender da forma que isso estiver no contexto todo, entendeu? Se isso aí virar uma afirmação, ou se for só uma expressão. Entende? Uma interjeição, alguma coisa assim. Entendeu? Fala assim, vale-me Deus, né? Aqui fala muito, vixe Maria, né? Fala isso, é uma sentença? Vixe Maria, que não é nem vixe, era Virgem Maria. Aí ele pega e fala, vixe Maria. É uma sentença? Não. Entenderam? Então vocês estão aplicadinhos já. Por que que é necessário entender isso? Porque se vocês não entenderem que alguma coisa... Essa pergunta que eu fiz há pouco, vocês viram que já começou a complicar? Né? Quando vocês olham argumentos assim, num livro, numa peça, numa sentença, numa sentença judicial, tem horas que você não consegue nem identificar os argumentos. É uma salada mista tão grande, uma loucura tão doida, que você não consegue identificar ali os argumentos. E pra você quebrar os argumentos, lembra que o que eu falei que a gente faz na vida jurídica é afirmar verdades? Afirmar verdades também é negar verdades, não é? Você vai ter que contestar verdades. Que isso é afirmar verdades. Como é que você contesta uma verdade se você não conseguir entender os argumentos que estão sendo colocados pra você? Entende? Por isso ou tudo isso eu... Oi? Como vai interpor o recurso? Como vai interpor o recurso? Como vai interpor o recurso? Apresentar contra-razões, entendeu? Apresentar o embargo de declaração. Olha só. Por que que os embargos de declaração não dão em nada no nosso país? Por que nem o juiz sabe argumentar? Ele não tem noção do que ele tá escrevendo lá com um monte de besteira que ele não tem argumento. E nem o advogado sabe olhar pra aquilo lá e mostrar que aquilo ali tem obscuridade, tem omissão, entendeu? E tem contradição. Como é que vocês vão achar contradições, omissões, obscuridades se vocês não souberem isso? Então vocês precisam entender como é que funciona o argumento e conseguir identificar os argumentos no meio daquele texto. E na prática vocês vão ver que é difícil, tem horas que... É uma loucura tão grande que se você não tiver muita calma... Pera aí... Ele tá falando em uma página e você não tira um argumento ali daquela página inteira. É. E você tem que conseguir traduzir matematicamente tudo aquilo que tá falado pra um, dois, três argumentos. Quantos argumentos tem aqui? Você tem um texto assim. Você vai ter que olhar lá e identificar e traduzir. Sabe? Faz isso matematicamente mesmo. O argumento aqui, ele tá dizendo... A afirmação aqui, síntese, porque ele tá falando é... Isso é assim. Num argumento. Entendeu? E isso aqui não é assado por isso, por isso, por isso. É outro argumento. E a gente tem que conseguir identificar isso. Pra poder, a partir dessa identificação, a gente ver que os argumentos estão furados. E a gente demonstrar, olha, isso aqui tá furado, não procede. Entendeu? Entendeu? E aí tem um ponto aqui dessa nossa, dessa nossa oficina, que eu vou passar pro nosso próximo encontro, eu vou ver se o professor Niarade agora, esse que eu disse porque não vai dar tempo de fazer tudo, né? Que é um ponto extremamente crucial, que é a identificação de falácias. O que que são falácias? Falácias são argumentos que levam a erro. Ou seja, argumentos inválidos. A gente já vai falar o que que é inválido, tá? Mas isso aqui, uma falácia, a conclusão não necessariamente deriva das premissas. Eu posso enganar vocês deliberadamente com falácias. E é o que mais acontece, muitos advogados fazem isso, muitos juízes fazem isso. Muitos políticos fazem isso, vendedores fazem isso, todo mundo faz isso, namorado não faz isso pra caramba, né? Então, todo mundo pode enganar e ser enganado com falácias. Se vocês não conseguem identificar o que que é um argumento válido, vocês conseguem identificar o que que é um inválido. E aí vocês se deixam enganado, entendeu? Mas isso vai ficar pro nosso próximo encontro, essas falácias, as falácias não formais. Porque as formais, pra vocês identificarem, é precisar de um curso de lógica proposicional que são seis meses de faculdade. E que eu recomendo pra quem, de fato, quiser ser um punta jurista, que vá atrás. Nelson Jomin, por exemplo, é um cara que não suporta esse camarada, mas é um cara extremamente inteligente. E ele estudou lógica a vida inteira. Então, se você pega um julgado dele, muito dificilmente você vai encontrar alguma coisa ali que não esteja toda lógica. Quando não tiver toda lógica é porque ele deliberadamente está querendo enganar com alguma falácia. Mas ele quebra, ele desconstrói a argumentação de quem ele quer desconstruir. Porque ele dedicou anos da vida dele pra estudar lógica e dedica. Alguns anos atrás eu encontrei com ele numa livraria ele comprando um livro de lógica. Pô, depois de décadas estudando lógica. Então, lógica é uma coisa muito importante pro direito. Por quê? Aquilo que eu falei ali. Qual é o discurso do direito? Filosófico. É lógica. Argumento. Argumentação lógica, tá? Então, voltando pra cá. Entenderam que é a sentença? A questão da atribuição de valor de verdade. Então, agora que a gente já sabe o que é um valor de verdade. A gente já sabe o que é uma sentença e o que é um argumento. A gente vai falar de ali, ó. Primeiro aqui. Não voltei com validade, não. Bom, não tá aqui. Eu acho que deve dar uma boa coisa. Vamos falar de validade e verdade. Isso aqui nesse momento vocês vão se entender. Validade. Isso aqui dá muita confusão. Principalmente no direito. Verdade, gente, é uma coisa. Validade é outra, completamente diferente. Tá? Quando você analisa um argumento lógico, olha o que eu vou dizer. Eu tenho umas coisas que eu sou bem duro, né? Assim, direto e afirmo mesmo com a convicção, né? E essas são importantes para você de não esquecerem mais. Ou, e tentar contradizer também. Eu falo. Nunca, agora nesse momento, nunca você vai poder aferir a verdade de um argumento lógico. Eu estou dizendo que não tem como nenhum argumento lógico provar a verdade de nada. Não é o que eu estou dizendo? Você não pode aferir se ele é verdadeiro ou se não é. Não é? Se eu não posso aferir a verdade. Então, eu não tenho como provar a verdade por um argumento lógico. Faz sentido? Por que que eu não tenho como aferir a verdade? Porque o argumento lógico, ele é uma coisa só distrada. Vocês entenderam? Vocês deram a teoria geral do direito? Vocês entenderam a relação entre fato jurídico e fato natural? Não lembro disso? O que que é um fato natural? Um fato natural é algo que acontece na natureza, não é? Cair um raio. É um fato natural, não é? O que que é um fato jurídico? As consequências. É um fato que interessa ao direito, ao mundo jurídico, ou suas consequências, mas consequências jurídicas. O conceito de fato jurídico técnico, que não explica muita coisa, mas é um conceito louvável que precisa ser explicado, é um fato que cria, modifica ou estima direitos. Lembra disso? Um fato que cria e modifica ou estima direitos é um fato jurídico. Isso não explicou nada, né? Ele conceituou. Por quê? Isso aqui é mais um exemplo do que eu afirmei há pouco. O direito não explica as coisas. Ele não é uma ciência que busca olhar para as coisas e explicar como elas são. Ele cria coisas. Entenderam? Alguém aí já viu um fato jurídico andando pela estrada? Já viu? Vocês já viram um fato jurídico nadando com os patos lá no laguinho do Ibirapuera? Não. O fato jurídico é uma invenção. É uma criação. Por isso, por ser uma invenção, uma criação, alguém chegou e disse, ó, o fato jurídico é o que cria e estima, modifica ou estima direitos. Entendeu? Eu digo o que eu quero. Eu vou dizer, ó, você já viu um blunt? Alguém já viu um blunt aqui? Sabe o que é um blunt? Cara, não. Tu sabe? A dele tá pior. Olha o que é teu nome. Paulo. Tu não sabe o que é um blunt, cara? Como você não sabe o que é um blunt? Com essa idade, você é muito inocente, né? Não tem muitas vivências. Não sabe o que é um blunt? Acho que você inventou isso. Ah, pois é. Eu inventei. Eu posso. Não posso pegar e dizer que o nome é alguma coisa? Um anel pegou e disse que fato jurídico é algo que modifica, cria e estima de direitos? Eu posso dizer o blunt? É um banheiro lá. Não é? Não posso? Ué, me contradiz. Quebra. É. Tá vendo? Não posso dizer? Nem lucas. Eu não posso pegar e olhar pra isso aqui e falar que isso é um blunt? Não. Porque alguém tá falando se quer uma cadeira. Ué, e quem diz que ele é que tá certo e eu tô errado? Hã? Você acha que sempre na história isso aqui se chamou cadeira? Hum? Não, não. Invenção. Ah, olha. Isso você falou uma parada importante agora. Invenção. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha uma enciclopédia lá em casa. Aí tinha uns livrinhos que se chamavam Invenções e Descobertas. Eu me lembro até hoje. Eu olhava aqui e falava, bom, invenção e descoberta é a mesma coisa. Aí, quando eu cresci, eu entrei pro curso de direito. Aí eu saí do curso de direito, porque eu me desilundi com direito, larguei o direito e fui fazer filosofia. Aí, quando eu me formei em filosofia, acabei a primeira pós-graduação de filosofia, ali que eu fui me tocar que eu era idiota quando eu era pequenininho. Que invenção e descoberta são duas coisas diferentes. Descobrir, a coisa existe, é uma coisa natural, entendeu? Você descobre alguma coisa que acontece de um jeito ou que existe. Inventar é algo que não existe, entendeu? Ninguém descobriu um foguete que chegasse na lua. Inventaram, entendeu? Ninguém descobriu um celular. Descobriram determinadas propriedades físicas e com esses dados inventaram o celular. Entende a diferença? O direito é uma descoberta ou é uma invenção? Invenção. Legal, né? As coisas ficam todas simples. Depois que um retardado que nem eu começou a não perder tempo pra tentar achar, né? Aí é fácil só ficar sentado aí com a pera pra cima. É só ouvir no moneto, perder o tempo, né? É muito mais fácil, né? Aí olha a cara dele. Então, o direito é uma invenção. Por ser invenção, quem é que diz o que é o direito? Sou eu ou você? Quem é que diz isso aqui? Isso aqui é uma cadeira ou um bullet? Inventou. Ah, é? Será? Sim, se eu inventei. É? É assim no direito? Cada hora fala uma coisa diferente, a coisa vai modificando. Aí que tá lembrando da índice de subjetividade que eu falei ali? Da verdade jurídica? Quem é que diz o que que é? A maioria. Entendeu? Se eu convencer eu, não me desafia, porque eu te tranco aqui dentro dessa sala aqui e tu não vai sair daqui enquanto eu não te convencer que isso aqui é um bullet. E olha que eu consigo, viu? Agora, o Supremo não tá convencendo todo mundo agora que trânsito e julgada é segundo grau de jurisdição? Entendeu? Eles tão tentando. Será que eles vão conseguir? Por quê? Eles vão ter que convencer a comunidade jurídica inteira. A maior parte, né? Tem gente defendendo eles, não é? E tem gente atacando, graças a Deus. E aí, se vocês se omitirem, vocês estão fora desse processo de definição do que é o direito. Entendeu? Nós todos somos juristas. Agora a gente pode ficar alheio a esse processo de construção e definição do que é o direito ou pode participar desse processo. A gente participando, sabendo argumentar, não interessa se o ministro supremo diz que é ou que não é. Interessa que se você chegar lá com um argumento que quebra o dele no amigo, ele que vai ter que se explicar como é que ele é ministro supremo e um estudante do décimo período tenha um argumento que quebra o dele. Concorda? Entenderam? Então, quem diz o que é e o que não é, numa invenção abstrata que é o direito, porque uma coisa é uma invenção física como um celular, um carro, né? Outra coisa é uma invenção abstrata como direito. O direito é uma abstração. Eu sempre, no primeiro dia de aula com os meus alunos de EAD, no primeiro semestre, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, eu vou fazer para vocês agora. O que vocês estão olhando? Alguém aí já viu o direito? Andando de bicicleta lá no Ibirapuera? Tomando banho no quarto, no banheiro de manhã em casa, já? Onde está o direito? Essa foi a pergunta que me fizeram quando entrei na graduação. Um professor maluco lá, admitido a filósofa, perguntou assim, onde está o direito? Aí todo mundo pensou e falou um monte de besteira e tal. Aí ele falou assim, o direito está em tudo, está em todo lugar. Aí apontou o que ele vai ser? A luz do direito de ligar. O direito está ali, porque você tem uma conta de luz, tem um contrato com a prestadora de serviço. O direito está aqui, porque foi comprada essa cadeira, foi projetada, né? Teve direitos autorais e foi construída e teve relações de trabalho e etc. E de consumo e todo o direito está em tudo. Foi o que ele me ensinou. Aí anos depois que eu saí da faculdade de direito, Filosofia, pós-graduação, aí voltei para o direito, acabei, fiz outras pós-graduação, Eu tenho a minha estudada. Aí eu cheguei à conclusão e parei para começar a rapa e falei, Pô, esse cara é um doido. O direito não está em lugar nenhum. Aí eu consegui finalmente fazer a minha definição do direito, que eu acho que é melhor da face da terra. O que é o direito? Me perguntei, o que é o direito? O que é o direito? Aí eu falo, o direito é igual chifre. É coisa que colocaram na tua cabeça. É a minha definição do direito. Não é fenomenal? Hã? Não é? Depois de tudo o que a gente falou, vocês não concordam? O direito não está em lugar nenhum, gente. O direito é igual chifre. É coisa que colocaram na cabeça da gente. Mas, por exemplo, você não tem direito? Isso é uma discussão de séculos e séculos e séculos do direito natural. O que eu acho é que existem relações interpessoais quando existe sociedade. Se não existe sociedade, não tem nem o que perguntar se tem direito ou não. Entende? Porque aí vai dar acepção que se dá para a palavra direito. Como direito natural, que eu particularmente sou contrário. Porque eu penso que o direito, ele só funciona se existe alguém que o faça valer. Poder coercitivo. E o direito natural não tem. Mas se é o meu, onde vir? E tem vários e se a gente entrar nessa discussão, a gente vai embora. Imagina assim, né? Por exemplo, o direito, né? Quem vai poder matar, né? O direito da vida, por exemplo. Apesar de não estar positivado em uma tribo, né? Obviamente, acho que a maioria das tribos, elas têm essa noção de não matar, de... É, mas a maioria tem tribos que matam. Então, sim, mas dentro da noção deles, né? É, exato. Então, é uma coisa muito cultural, entende? Por isso que eu estou falando, não existe coisa que colocaram na sua cabeça. Por que eu estou falando colocaram? Cultura. Lembra que eu falei da cultura? Culto e cultivo. Nós somos seres culturais, né? Tudo que nós somos, é alguma coisa que colocaram na nossa cabeça desde que a gente nasceu. E a gente vai continuando, modificando, né? Entendeu? Então, por isso que eu acho relevante, eu falei, é uma brincadeira, mas eu falo, porque, para lembrar mesmo, né? Eu falo, ah, direito é igual chifre. Porque, de fato, né? É algo abstrato. A gente tem que ter em semente sempre. É uma abstração. Como é que eu quero ter abstrato? Se não existe, ele foi inventado. Me acorda? Se não existir, ele foi inventado. Ah, então. Mas ele é que está. Se ele existir, ele está lá. Ele é. Entendeu? Só que ele não é. Ele está. Vê a diferença? Ele é constantemente modificado. Reinventado. Reconstruído, entendeu? É constantemente quebrado. Reconstruído. Mas eu, por exemplo, eu não sou, eu estou, eu estou em constante mudança. Legal essa sua percepção. Todos nós. Será? Me prova que você existe. Porque eu sempre existe. Isso eu já falei para vários alunos meus. Me prova que você existe. Eu tenho consciência disso. Eu pego que você existe. Não, mas eu quero que você me prove. Eu sou material. A questão não é você em relação a você. Eu sou material. A questão é você me provar. Entendi. Eu não sei nem se eu existe. Eu queria falar uma coisa que eu entendo. Eu sou material. Eu existo. Eu estou dizendo que o material existe. Você está falando de dois aspectos teus perentes. Um material e um abstrato. A tua alma. Entende? Que está em transformação. O teu material também está em transformação. É verdade. Realmente. Entendeu? Mas existe. De alguma forma você consegue provar. Empiricamente. Entendeu? Agora vai provar que você existe como alma. Então tenta dar milhares de alunos. Tem várias teorias. Várias. Racionais. Abstratas. Raciocínio lógico. E que como eu ainda vou mostrar para vocês. Não necessariamente condiz com a verdade. Com a realidade. Entendeu? O que eu estou tentando mostrar para vocês. É que isso aqui. O mundo lógico. É um mundo a parte. É uma ferramenta que o homem encontrou. Para poder modificar a realidade. Como o direito também. É outra ferramenta. Eu costumo dizer para os meus alunos. Nos primeiros semestres. Que o mundo jurídico. Isso aqui é uma nuvezinha. E aqui é um mundo real. Um mundo natural. Um fato natural já acontece aqui. Aí o que acontece? No jurídico. Aqui existe uma coisa chamada norma. Não tem? A norma tem um pressuposto fático. Não é? O que é o pressuposto fático? Vem a uma previsão de alguma coisa que pode acontecer. Um fato que pode acontecer. Se acontecer esse fato. Um fato. Um. Aí. Que é o pressuposto fático. Também chama de hipótese de incidência da norma. A norma incide. Se acontecer. Não é? Uma hipótese. Acontecer a hipótese. Incidiu. Quando a incide. Traz esse. Esse. Fato. Natural. Para o mundo jurídico. Para o mundo jurídico. Tá? E aí ele entra aqui como um fato jurídico. Não é isso? Aqui vai haver um processamento desse fato jurídico. Não é? Tudo que a gente aprendeu. Vocês levaram aqui 5 pontos aprendendo. No final. Vai dar. Uma. Eficaça jurídica. Não é? Lembra disso? O que que é eficaça jurídica? É criar. Modificar. O estímulo de direitos. Os direitos existem aqui no mundo real ou existem aqui? Lucas. Entendeu? Entendeu? No mundo jurídico. Entenderam? No mundo real não existe direito. Existe aqui. Aí. Do direito aqui. Eficaça. Jurídica. Vai tentar buscar a efetivação. Né? Nesse direito. Na realidade. No mundo real. Entendeu? É o direito. É o jurista que vai buscar efetivar o direito na realidade? Ou é a polícia? O exército? Entendeu? O aparato coercitivo do Estado. Entende? Entendeu? Então. O direito é uma ferramenta. Abstrada. É um jogo. A gente traz aqui os dados. Modifica eles. Cria argumentos. Aqui vão ter várias regras desse jogo. Que é o que a gente estuda durante o mês todo. Formas de hermenêutica. Formas de aplicação do direito. Né? E, enfim. Várias ferramentas. E no final disso vai dar um resultado. É um processamento. Você pega uma carta. Coloca no processador de carne. Do outro lado essa carne moída. Não é assim? O direito é uma ferramenta de processamento. No final disso. O que o Estado vai ter que fazer? É isso. Aí vai e faz. Dessa forma impõe a sociedade que vive no mundo real. Que haja de um determinado jeito. Ou e não de outro. Que se absteia de fazer determinadas coisas. Entendeu? Uma ferramenta. Que tá aqui. É uma nuvem. Abstrata. Por isso que eu digo. Não existe. Não entendeu qual é o nome dela. Jéssica, né? Entendeu, Jéssica? Não tô dizendo que não existe. Ela não existe. Não existe. É... Fisicamente. Conseguiu me aquietar com isso. Não, mas eu não quero aquietar. Pelo contrário. Eu quero atiçar. Porque quando você falou que não existia. Porque como assim? Não existe uma faculdade de direitos e tudo mais. Mas ele existe. Mas não há um plano. Ah, é. Não há um plano. Ou não. Ah, eu esqueci. Não sei. Eu consegui. Eu aceitei. Eu recomendo que nada do que eu não esteja dizendo que vocês levem em consideração. Ah. Lembra do sexismo metodológico? Tudo que você ouvir é mentira. Começa assim. Duvida. E aí vai. Pensa. 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 Estuda outras coisas. Até conseguir quebrar o que eu tô falando aqui. Sério. Eu tô falando certo. Eu tô brincando não. Nada que o filósofo fale. Que os outros não possam falar. É. Então. Não. Você pode chamar isso de club. Não. Não. Só basta eu convencer vocês. De um jeito ou de outro. Pode ser por coerção. Não pode? Não. Não posso te amarrar nessa cadeira e tirar porrada dentro e falar. É o club. É o club. Igual fizeram com o coelhinho lá da Floresta da Tijuca naquela história do concurso de policiais. Já ouviram não? Não. Dizem que fizeram o concurso de policiais lá no Rio de Janeiro. Era muito sério. Não foi gostoso de me derrubar. Aí tava lá a Interpol. A. A. O FDI. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né. No concurso. Levaram para a floresta da Tijuca, vocês sabem da floresta da Tijuca, ali em cima, no dourado, no lugar. Pegaram um coelhinho e soldaram a floresta. O concurso era para ver quanto tempo cada policial ia levar para achá-lo e apreender o coelho de volta. Primeiro foi a Interpol, aí soltou o coelhinho, eles foram lá e usaram um monte de cálculos e não sei o que. Deu cinco horas, aí trouxeram o coelhinho de volta. Muito bom, cinco horas. Depois foi o FBI, eles vieram com um aparato de satélite, um monte de computador e trouxeram o coelhinho em duas horas. Aí foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro, aí soltaram o coelhinho. Deu meia hora, apareceram com um porco todo ferrado, batido, roxo, com duas orelhinhas assim de coelho amarrada e um rabinho assim na bunda. Todo ferrado e o porco assim, eu sou coelho, eu sou coelho. Então, de um jeito, por coerção ou por convencimento, dá para algo se tornar real, não é? Existindo, entendeu? Essa é a questão, a gente tem que ter o seguinte. Argumento lógico que vai fazer com que as pessoas sejam ou deixem de ser nesse mundo aqui jurídico. A gente não vai conseguir mudar a realidade por argumento lógico, percebe? Entendeu? Aí, lembra a prova científica e a prova coisa. Eu não vou poder pegar juridicamente e conseguir provar a verdade. A verdade está no mundo, a verdade factual está no mundo da realidade, não é? Cientificamente eu vou poder provar aquilo, não é? Lembra da digital na arma que o Lucas matou? A prova científica vai poder me falar alguma coisa da realidade. Jurídico, não. Então, o argumento jurídico não vai poder me falar da verdade, entendeu? Vai poder falar da validade aqui, ó. Sabe o que é validade? Validade é se a conclusão que eu cheguei, de fato, deriva das premissas que eu dei. Entendeu? Se a conclusão, de fato, deriva das premissas, eu digo que esse argumento é válido. Eu não estou enganando ninguém e não estou chegando ao raciocínio errado, equivocado. Tá? Agora, não significa que se o argumento for válido, necessariamente que ele vai ser verdadeiro. Olha um exemplo. Eu falo aqui, ó. Um exemplo de um argumento. Duas premissas, o argumento mais simples que tem se chama silogismo. É o argumento que tem duas premissas e uma conclusão. Óbvio, né? Um argumento mais simples tem que ter pelo menos duas premissas. Porque se tiver uma premissa e uma conclusão, eu falo, a cadeira é preta. Então, a cadeira é preta. Isso é um argumento? Não. Eu só estou repetindo, né? Eu não estou chegando a conclusão nenhuma. Então, precisam, no mínimo, duas premissas. Tranquilo? Então, o argumento tradicional, o silogismo tradicional. Pedro é um homem. Todos os homens têm duas pernas. Então, Pedro tem duas pernas. Pedro é um homem. É uma sentença? Sim. É, não é? Uma linguagem com múltiplas palavras, mas uma linguagem que você pode atribuir um valor de verdade. Faz sentido. Pedro é um homem. É uma sentença. Todos os homens têm duas pernas. É uma sentença? É, não é? É, gente? Não? Não, nem todos os homens têm duas pernas. Ah! Aí é que eu compro. Não me interessa se todos os homens têm duas pernas. A gente não dá para dar um ponto real no mundo real. A gente está traduindo um mundo lógico. Entendeu? Lembra? Você está me desobedecendo. Eu te disse que sentença era o conjunto de palavras na mesma linguagem com sentido e com valor de verdade. Aí você já está acrescentando mais uma coisa na minha sentença que é ser verdadeiro. Entendeu? Tanto faz se tem ou não. É uma sentença? É. Então, Pedro tem duas pernas. É uma sentença? É? É? É um conjunto de palavras na mesma linguagem que faz sentido. Pode atribuir valor de verdade? Pedro tem duas pernas? Hã? Então, é uma sentença. Eu tenho três sentenças, não é? Agora vamos ver se isso é um argumento. A primeira sentença vai virar uma premissa. A segunda sentença, premissa 1, premissa 2. A segunda sentença, e a terceira sentença, qual é a conclusão, não é? Eu posso dizer que a conclusão de Pedro tem duas pernas necessariamente deriva da premissa 1 mais a premissa 2? Hum? Todos os homens tem duas pernas. Pedro é um homem. Então, Pedro tem duas pernas? Posso? Sim. Sim. Intuitivamente você já percebe que sim. Então, eu tenho um argumento? Sim. Válido. Válido. Entenderam? Se eu dissesse, Pedro é um homem, todos os homens tem duas pernas. Então, Pedro tem quatro pernas. Era um argumento válido? Não. Hã? Porque a conclusão não deriva das premissas. Entendeu? Pedro tem quatro pernas, não tem nada a ver com a informação que eu tenho que Pedro é um homem, e nada a ver com a informação que todos os homens tem duas pernas. Ele está contrariando, tá? Entendeu? Isso eu estou mostrando para vocês de forma intuitiva, porque isso aí tem uma fórmula lógica, matemática, para se resolver isso mais simples, mas é muito mais complicado de se aprender. Não dá para fazer isso agora, porque a lógica é proporcional, como eu falei. Entenderam? Se eu falar assim, ó. Ana é uma pata, e todas as patas se teletransportam. Então, Ana se teletransporta. Ana é uma pata, é uma sentença? É. Todas as patas se teletransportam, é uma sentença? É. Ana se teletransporta, é uma sentença? É. Então, já temos três sentenças aqui. A conclusão que eu cheguei, Ana se teletransporta, ela deriva necessariamente das duas premissas que Ana é uma pata e todas as patas se teletransportam? Sim. Sim. Então, nós temos um argumento válido. Entenderam? O que interessa para a validade é a coerência lógica, o encadeamento lógico. Se da conclusão, de fato, vieram, se a conclusão vier de fato das premissas. Entenderam? É verdadeiro isso que eu falei? Não. Nenhuma dessas sentenças é verdadeira. Ana não é uma pata, nenhuma pata se teletransporta. E Ana não se teletransporta, concorda. Mas é válido. Entenderam? Professor, na época que eu estou lembrando, a gente fez o cursinho da UAB o tempo. E no cursinho, os professores ensinavam a gente a fazer os argumentos. Então, é assim. Você vai usar premissa maior primeiro, premissa menor depois e conclusão. O argumento está fechado. Isso não é necessariamente assim. Premissa maior primeiro, premissa menor segundo e conclusão. E aí, o que eu vou dizer para vocês. Se vocês caem com isso na cabeça, vocês não vão conseguir nem entender praticamente nenhum argumento que vocês lerem. Porque a grande maioria dos argumentos, primeiro, não vai estar nessa ordem. Depois, não vai estar tão organizadinho assim. Entendeu? Vai estar entremeados de palavra pra caramba, em discurso indireto, dando meia volta, acrescentando coisas. Entende? Então, vocês têm que conseguir reduzir os textos a uma estrutura de premissa mais premissa. E pode sintetizar para essa estrutura de premissa maior, premissa menor e conclusão. Mas isso é uma análise lógica, matemática. Entenderam? Não é como vocês vão escrever. Pelo contrário, se você quer pegar e deixar um argumento de uma forma... Vai ter figuras de estilo que você vai usar para dar mais ênfase para determinadas coisas. Entendeu? Em determinados momentos, você vai querer que o seu argumento esteja... Um argumento que você tem mais fraco. Você vai querer que ele não chame tanta atenção e que chame mais atenção para outra coisa. Entende? Você tem vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades. E tem coisas que você tem força mesmo. E, a depender disso, você vai ter que escrever de um jeito. Concorda? Entendeu? Então, mas você vai reduzir isso para analisá-lo a uma forma de premissa e conclusão. A premissa maior, a premissa menor. Entendeu? A falácia não é uma validade. Validade? Não. Falácia. A falácia é um argumento inválido. Argumento inválido. É o quê? Não existe esse nexo entre as premissas e a conclusão. A falácia sempre vai ser ilógica. Não é ilógica. Ela é inválida. Não. Mas ela segue o argumento de premissa, premissa e conclusão. Pode ser. Sim. No caso atual, ela segue uma falácia. Não. Ela não é válida? Eu não mostrei para você que é válida? Não. Óbvio. Eu estou tentando mostrar para vocês e isso é complicado mesmo. É que a validade é uma coisa, está no mundo da lógica. E tem a ver com a coerência, o encadeamento entre as informações. Entendeu? A verdade não tem nada a ver com a pergunta lógica. A verdade é fora. Entendeu? Entendeu? Então, uma falácia não é algo que é mentira. A falácia é um argumento que está levando a irmão, uma conclusão errada. Você não chega nessa conclusão a partir dessas premissas. Isso é uma falácia. Entendeu? Entenderam, gente? Diga. Eu posso dizer que o argumento lógico precisa da prova da verdade para ser um argumento jurídico? Não. O argumento lógico vai precisar desse encadeamento lógico, ou seja, ser válido para ser um argumento jurídico. É que você fez uma questão meio confusa. O argumento jurídico precisa de ser um argumento lógico válido. Entendeu? Desencadeamento entre as premissas e a conclusão. Só que... Mas a gente dá prova. Não. Não. Não necessário ficar de novo confuso. A prova racional. Mas ele não necessariamente pode ser verdadeiro em relação ao mundo real. Entendeu? O que vai levar o argumento jurídico a estar falando a verdade ou não? Que aqui, nessas premissas, tem dados relacionados à verdade que vai ter que ter... Porque o que que é o... Como funciona o argumento jurídico? Vai ter que ter sempre aqui o fato, vai... Né? Vai ter que sempre ter um valor, que aqui no caso esse valor vai vir a partir da lei, né? Vai tirar. E vai ter que sempre ter a norma também. Não vai? Entendendo? Uma premissa necessariamente de uma norma jurídica vai ter que ser o fato. Não todos, muito. Nas primeiras existências, porque nos recursos especiais, extraordinários, só vai se discutir direito. Quando você se discute direito, você está falando de fatos? Não. Você só está nesse mundo aqui. Entendeu? Então, vão ter argumentos que você vai provar tudo só com normas. E essas normas vão ter que se encaixar em premissas para dar confusões, entendeu? Independente da verdade, independente da realidade. Só normas, tudo abstrato. Entendeu, Simone? Agora, quando está ligado a fatos, uma dessas premissas aqui, duas, tanto, vai ter que ter pelo menos uma ligada ao fato. E a prova do fato, aí eu vou te dizer, não é jurídica. Lembra? Para eu provar um fato, eu posso juridicamente provar um fato? Não. Vai ter que ser uma prova científica, né? Um testemunho. E aí, vocês já deram provas, né? No curso também. Quais são as provas aceitadas pelo direito? Entenderam? Provas factuais. Entenderam? Que aqui no argumento vai entrar com um dado. Qual é o outro dado? A lei. Você vai juntar o fato com a lei que vai chegar ao direito. Entenderam? E esse direito vai necessariamente, que é a conclusão, ter que vir das premissas. Beleza? E isso eu estou falando numa peça processual. Agora, a gente, no direito, a gente não fica só defendendo fatos. Você defende teses, né? Jurídicas. Você vai dizer que o litio consórcio não é exatamente isso, né? Pode ser aquilo. Não tem nada a ver com o meio real. Percebe? É só abstração. Então, você vai ter que encontrar argumentos, né? Premissas, tais, que você chegue à conclusão que você quer provar. Entendeu? Um dado extrato. O que eu estou chamando a atenção nesse momento aqui pra vocês é que validade é uma coisa bem diferente de verdade. E que a argumentação lógica não tem nada a ver com verdade, tem a ver com validade. Beleza? E a falácia é o que? É um argumento lógico inválido. Por que que ele é inválido? Porque a conclusão não derivou das premissas. Beleza? Tá? Então, por exemplo, uma falácia aqui, fácil de perceber, intuitivo. O biscoito, a bolacha, é feita de água e sal. É uma sentença? É uma sentença? A bolacha é feita de água e sal. Hã? O mar é feito de água e sal. É uma sentença? Então, o mar é um grande biscoitão. É uma sentença? Hã? Sim. Então, a bolacha é feita de água e sal? É verdadeiro? O mar é feito de água e sal? É verdadeiro? É. Então, por que que a conclusão que eu cheguei não é verdadeira que o mar é um grande biscoitão? Entende? Vocês acham que é válido esse argumento? Não. Entendeu? Falta coisas, né? Falta coisas. Entendeu? Então, isso aí é uma falácia que eu fiz. Porque eu cheguei a uma conclusão que não necessariamente deriva das sentenças que eu dei, das premissas que eu dei. Entende? Ele é um argumento inválido. Independente de ser verdadeiro ou não. Então, poderia chegar a uma conclusão verdadeira? Eu posso falar, olha, essa cadeira é feita de ferro. Né? Ana é feita de carne e osso. E o pires é feito de porcelana. Tem alguma coisa falsa no que eu estou falando? Isso é um argumento válido? Não. Porque a conclusão que eu cheguei que o pires é feito de porcelana deriva das duas premissas que eu dei, não tem nada a ver. Entendeu? Eu posso provar que o pires é feito de porcelana, que é onde eu quero chegar à conclusão, dizendo que Ana é feita de carne e osso e que a cadeira é feita de ferro? Entendeu? Esse é o ponto. E o que a gente vai buscar é os argumentos que nos apresentam verificar a validade deles. De fato, essa conclusão que eles estão afirmando, que a conclusão é a verdade que se afirma, né? De fato, ela tem provas? Essas premissas que estão sendo dadas provam essa conclusão? E aí você vai ter que perceber que não. Aí você achou um ponto para quebrar aquela verdade. Entendeu? Ou que sim. E, de mesma forma, você construindo sua argumentação, você vai ter que não se deixar induzir a erro. Porque se você construir um argumento fraco, vão quebrar. Vão perceber que a tua conclusão não necessariamente derivou das premissas que você deu. E aí você está lascado. Entende? Então, você precisa entender isso para poder construir argumentos bons, válidos. Que são fortes. Beleza? Então, entenderam que validade é diferente de verdade? E aqui a gente vai estar se preocupando com a validade, não é com isso. Não com a verdade. A verdade vai ser outra história. Tranquilo? Então, a gente já viu que a sentença, premissa, conclusão. Silogismo é o argumento mais simples que tem, né? Duas premissas, uma sobre uma conclusão. Então, encadeamento lógico, imagine como se fosse uma corrente, cheio de eros. Para eu chegar nesse elo aqui, eu tenho que passar por todos esses. Eles têm que estar unidos. Esse último aqui é a conclusão. Então, eu tenho que todas as minhas premissas, essa premissa se unir a essa, essa se unir a essa, tá? De forma que elas estejam unidas por um elo, por vários elos, né? Até chegar na conclusão, entendeu? Então, o argumento tem que ter um encadeamento lógico para chegar nessa conclusão. Se ele não tiver, morreu o seu argumento, fraco, vai cair no terra. E se o argumento que você quer quebrar não tiver também, você matou o argumento. Vai falar, olha isso aqui, não tem nada a ver com isso. O quebrou já. Entenderam? Dedução. Não, desculpe, hein? Entenderam e, logico, é uma educação de... É... É... Isso não é um termo técnico não, tá? Isso eu estou te mostrando de forma intuitiva. Dedução e indução. Isso é uma outra coisa muito importante para vocês entenderem, porque normalmente ensinam errado para a gente no primeiro grau, no segundo grau. Dedução e é todo mundo sai repetindo. E acaba tendo um problema. Indução. A gente tem o quê? Meia hora ainda tem, não? 20 minutos? Deixa eu ver aqui, ó. Vai ter que ter outro encontro mesmo. É só atravessar a parte aqui. Vocês estão achando que está útil até agora? Está ajudando? Porque, infelizmente, não vai dar para chegar onde eu queria hoje, que é essa parte. Eu criei um roteirinho prático para ajudar vocês na monografia, para fazer artigos, essas coisas todas. Começa sim depois. Muito legal, porque ao contrário daquela questão de metodologia científica que a gente dá na faculdade, que muitos professores estão dando norma da BNT, sempre a parte formal, e ninguém trata da prática, de como você organizar o seu pensamento melhor e começar e chegar onde você quer. Então, isso aqui eu bolei justamente para ajudar nessa parte. Infelizmente, hoje não vai dar tempo, mas não tem. Eu acho que vocês já devem estar percebendo que não tem como a gente fazer essa outra parte sem esses conhecimentos preliminares. Porque você não consegue entender as coisas, nem a forma de falar. Então, depois a gente vai combinar com o professor Neharad em um outro momento para poder acabar, tá? Fazer essa parte que eu acho que é... Aí vocês vão ficar... Eu sei que é muito útil para a gente precisar muito. É, eu acho que é legal. Me ajuda bastante isso. Para mim eu põe em prática, sabe? Isso sempre. Meu irmão, eu me lembro quando ele estava fazendo doutorado, ele estava sendo que não saia do lugar. Ficava meses e meses e meses com um milhão de coisas assim absurdas, sabe assim, legais para caramba, mas que ele não conseguia juntar tudo e chegar a algum lugar. E ele ficava desesperado. Eu dei esse método para ele. Ele conseguiu uma semana organizar o pensamento dele e um mês ele acabou a tese dele. Entendeu? Assim, então assim funciona. Mas você precisa de todo esse conhecimento prévio para poder entender as coisas analiticamente. Tá? Mas aí no próximo volto. Mas vamos ver se a gente consegue ver hoje o novo... Indução e dedução. Essa última parte que eu já falei para ver algumas coisas. Tá? Isso aqui são dois processos para se chegar à conclusão. Tá? Dois tipos de argumentos. Tem o argumento dedutivo e o argumento indutivo. São dois principais tipos, porque hoje em dia tem outras lógicas diferentes dessas, que são as mais básicas. Eu tive um professor de lógica muito coi. Eu tive um livro de lá, muito doido, de lá que eu comprei, né, para pegar o autógrafo e agradar ele, mas eu confesso que eu não consigo passar e sair da primeira parte só da dedicatória e tal. Agora depois eu não consigo mais entender nada. Porque está muito além do meu... Do meu... Revis conhecimento humano. Aquilo. Mas tem várias formas na computação. Várias coisas. Aplica hoje lógicas muito mais complexas. Isso aqui é a lógica mais básica. Tá? É... Então... Tem dois principais tipos de argumento. Que é o que a gente vai utilizar no direito. E eu recomendo que não utilize isso aqui. Porque essa é a problemática. Eu vou mostrar. Tentar mostrar para vocês o verdadeiro. Um é o argumento delutivo e o outro é o argumento indutivo. Agora preste atenção o que é um e o que é outro. Agora precisa de uma explicação formal para você não se perder. O que é que falaram para vocês de dedução e minução? Eles falaram para mim que... Ah... Um vai do maior para o menor. O outro vai do menor para o maior. Não falaram? Mas falaram assim? Ou não? Do geral para o específico. 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 Não tem nada a ver. Joga isso aqui. Tá? É que eu não vou ter tempo para mostrar que isso é balé. A questão é... Na dedução... Anota isso aí que... Esse é... As premissas estão contidas na conclusão. Esse é o argumento delutivo. Tá? As premissas estão contidas na conclusão. Ou seja... A conclusão nada mais é... Do que uma síntese das premissas. É um somatório das premissas. É isso aqui. Entendeu? Premissa 1 mais premissa 2 é igual a conclusão. Isso é uma dedução. Esses argumentos que a gente falou até agora são argumentos dedutivos. Na conclusão que eu falo que Ana se tera transporta. Não tem as duas... As duas premissas não estão nessa conclusão. Que Ana é uma pata e que todas as patas se tera transporta. Entendeu? Então isso é uma dedução. A dedução é um argumento confiável. Ele pode ser avaliado. A validade dele pode ser avaliada. Entendeu? E a verdade dele depende absolutamente da condizência. Da condizência horrível. Se é condizente a premissa com a realidade. Se você tiver um argumento onde as premissas são verdadeiras. Ou seja, elas têm ligação com a realidade. E o encadeamento lógico estiver válido. Com certeza a conclusão vai ser verdadeira também. Entendeu? Vai ter em relação com a realidade. Entende? Então essa questão da verdade vai estar ligada à validade mais a relação de cada premissa com a verdade. Entendeu? Mas é epistemológico? Epistemológico não. É epistemológico. É epistemológico. É epistemológico. É provada na realidade. É verdadeira. Aí a verdade dessa premissa vai estar mais forte. E aí depois com o nexo. A validade não tem nada a ver com a veracidade da premissa. A validade tem a ver com esse nexo. Pensa assim. Aqui está as premissas. A premissa vai estar ligada à verdade. A validade da ruim não tem nada a ver com esse ponto nem com isso. Tem a ver com isso aqui e com isso aqui. Entendeu? Isso aqui tem a ver com a validade do argumento. Isso aqui tem a ver com a validade do argumento. Esse nexo entre as premissas. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte. Para saber se a conclusão é verdadeira. Você precisa que as premissas sejam verdadeiras. E que o nexo entre elas seja valido. Entendeu? Aí você pode dar um grau de certeza da veracidade da conclusão. Entendeu? Essa é a minha questão. Então, mas voltando. O argumento dedutivo vocês perceberam como é que é? A conclusão. A conclusão. Nada mais é do que o somatório das premissas. Então, as premissas estão contidas na conclusão. Já a indução, que é muito mais problemática. A conclusão vai além das premissas. Olha só. A conclusão vai além das premissas. Tem algo a mais. Preste atenção agora. Eu falo. Ana é mulher e Ana gosta de rosa. Jéssica é mulher. Jéssica gosta de rosa. Simone é mulher. Simone gosta de rosa. Juliana é mulher. Juliana gosta de rosa. Então, todas as mulheres gostam de rosa. Isso é um argumento? São sentenças que eu fiz? A conclusão é uma sentença? Né? Aí eu pergunto. Essa conclusão. Todas as mulheres gostam de rosa. Ela está restrita ao somatório das premissas? Está? Ela vai além das premissas. Alguma premissa eu disse que todas as mulheres gostam de rosa? Eu tenho essa informação? Não. Eu tenho uma informação que ela gosta, ela gosta, você gosta, ela gosta. Só. Eu não tenho informação sobre as outras ali. Entendeu? Nas premissas. É. Aí na conclusão está aqui lá em todas. Generalizei tudo. Entendeu? Ou seja, a conclusão está indo muito além das informações das premissas. Percebem? Isso é um argumento indutivo. Vocês acham que qual desses argumentos, o indutivo ou o dedutivo, que é mais forte? Hã? O dedutivo, não é? O indutivo não pode levar a erro? Pra caramba, né? Não. Aí. Agora que... Oi? Então. Agora que vocês vão ficar chocados de ver isso comigo. Mais do que a minha definição de direito. Como é que vocês acham que funciona o processo científico? Vocês acham que é a partir de argumentos dedutivos ou de indução? Indutivo. É indutivo. Entendeu? Nada. Nada. Se eu pego e digo, olha, hoje o sol nasceu de manhã. Ontem o sol nasceu de manhã. Anteontem o sol também nasceu de manhã. E aí eu vejo 42 anos da minha vida todos os dias o sol nasceu de manhã. E aí eu pego e faço uma conclusão. Sempre o sol vai nascer de manhã. Eu posso ter uma garantia absoluta que sempre o sol vai nascer de manhã. Será? Como é que o sol nasce? Não é por conta do processo de rotação da terra e disparar isso, né? Para dar um cometa, qualquer droga. Entende? A ciência é assim. Olha, eu soltei isso aqui uma vez. Caiu. Eu soltei outra vez. Caiu. Quantas vezes, olha só, quantas vezes vai ser necessário eu soltar esse negócio até eu chegar à conclusão de que todas as vezes que eu soltar isso vai cair? Duas, tá bom? Dez? Cinquenta? Mil? Quantas? Hã? O processo científico é assim. Por isso que um dia está na revista. Meninas, comem chocolate porque chocolate faz bem. Os antioxidantes, gluberantes e não sei o que fazem bem para a pele ficar bonita. Aí vai e todo mundo se enche a cara de chocolate. No outro dia, pesquisas da Universidade de Stanskosfield, no High School, chegaram à conclusão de que chocolate atrai namorado. Não é assim. Aí vai lá e todo mundo compra chocolate. Na outra semana, não. Pesquisas da Universidade de Bisperfield, do Norte, chegaram à conclusão que o chocolate está espinha. Aí todo mundo deixa o chocolate lá. Mas o legal é que é a aposta na bolsa, né? Que um dia ganha a maior grana, né? Aí desvaloriza o chocolate e a nego vai lá e vai no mercado futuro. Aí taca aí. Aí no outro dia as pesquisas de não sei onde dizem que o chocolate faz bem. Aí acabou que comprou a ação lá no real. Agora vai estar valendo cinquenta. Aí ele vai lá e vende tudo. Aí daqui a pouco tem uma outra pesquisa dizendo que o chocolate faz ruim. É isso. É a ciência. O deus ciência. Que agora não é mais deus ciência. É o deus Google, né? O deus ciência matou o deus religioso e agora o Google matou a ciência. E o Facebook está matando o Google. É uma antropofagia. Então, da verdade, né? Verdade da autofagia. Entendem? Então, assim, o argumento indutivo é complicado. E o Hume descobriu justamente isso. Por isso ele criou o problema da indução. Porque como é que funciona a indução? O Hume percebeu isso. O Hume fala, não é um processo lógico. Dedução é lógica. Premissa mais premissa é igual à conclusão. As premissas são contidas na conclusão publicada. Indução, o termo de Hume fala, não é lógica. É psicológica. Por quê? Depende da crença. O exemplo que ele dá no livro dele chamado Tratar da Natureza Humana. Um homem está com...